Trago os quindins e aiá Quem quer meus quindins como tá? Trago os quindins e aiá Quem quer meus quindins como tá? Tá quentinho minha gente, é os quindins e aiá Os quindins e aiá Como é, como é, como é? Os quindins e aiá Como é, como é, como é? Os quindins e aiá Como é, como é que vai chorar? Os quindins e aiá Como é, como é, como é? Os quindins e aiá Como é, como é, como é? Como é, como é que vai O jeitão de aiá Uma dor Que eu não sei Se é, se é, se é Se é ou não, amor Só sei que iaia tem uma coisa Que a outra iaia não tem Tem tanta coisa de valor Nesse mundo de Nosso Senhor Se é ou não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí